Vou começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para vocês. Vocês conhecem todos os vilões de Homem-Aranha desde a era do Tobey, do Andrew até o Tom Holland? Responde para mim nos comentários por gentileza e aproveita e fala um pouquinho mais sobre o que vocês conhecem desses vilões aqui. Galera, eu estou perguntando isso porque vocês sabem que muitos desses vilões estarão no Homem-Aranha, no Way Home, o Sem Volta Pra Casa. A gente está esperando ali a chegada de vilões de outras linhas temporais e com a expectativa da formação do cesteto sinistro. Enfim, se você conhece ou não conhece, segue no vídeo que eu vou trazer todos para vocês e cada detalhe deles. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo Super Over, o nosso canal de cultura pop aqui na internet. E pessoal, não dá para tirar o trailer de No Way Home da cabeça. Isso por conta de todas as possibilidades que podem acontecer nesse filme. No vídeo aqui do canal, onde eu expliquei mais sobre a cena do cesteto sinistro no trailer e do easter egg do Tobey Maguire, eu falei um pouco mais dessas possibilidades para vocês. Vou deixar inclusive esse vídeo sugerido. Não esquece do like fortalecedor, porque eu vou contar a história de cada um desses vilões para vocês até agora. Se você está chegando agora no canal também, não esquece de se inscrever e ativar esse bendito sininho das notificações, porque como eu prometi nos outros vídeos, para a galera que se inscreveu, eu estou trazendo tudo, tudo do Spider aqui no canal. Então vamos lá, começando com Norman Osborn. Estrelado pelo nosso queridíssimo William Dafoe, a princípio o Norman, ele é um cientista, que para manter um contrato militar, ele testa uma fórmula que amplia o desempenho em si mesmo. Porém, o que acontece galera, ele acaba ficando insano. O Norman então mata todos os membros do conselho da sua empresa, quando ele descobriu que eles pretendiam vender essa mesma empresa. O Norman chega até a oferecer um lugar para o Homem-Aranha ao seu lado, mas o Peter obviamente recusa. Depois disso, o Norman descobre que o Peter é o Homem-Aranha, depois de ver um corte no braço dele feito pelo próprio duende. O Norman então, para ferir o Peter, ele hospitaliza a tia May, assustando ela, e sequestra a Mary Jane, naquela cena épica do bonde cheio de crianças. O duende acaba jogando ela e o bondinho da ponte. Mas o Peter, nosso aranha, ele consegue salvar a MJ e as criancinhas. O duende então leva o Peter para um esconderijo abandonado, onde os dois têm a última batalha. Peter acaba levando uma surra do duende, mas descobre que ele é o Norman galera, o pai do seu melhor amigo, o Helen. O Norman acaba ali implorando o perdão do Peter, mas a personalidade do duende acaba fazendo ele usar o controle remoto do planador para jogar em direção ao Peter. O aranha então consegue desviar rapidão e o Norman acaba sendo empalado pelo próprio planador, o planador do duende verde. Só que o Norman antes de morrer, galera, ele pede ali para o Peter, para ele não contar para o Harry sobre o duende. O Peter leva o corpo do Norman até a sua casa e esconde os equipamentos do duende. No funeral, o Harry jura vingança ao Homem-Aranha e no futuro ele acaba se tornando o duende verde. Muito louco, né? Otto Octavius. O Dr. Otto, estrelado pelo Alfred Molina, é um cientista. Ele desenvolve ali os quatro braços mecânicos, galera, com inteligência artificial. Eles são controlados ali por ele e fixados no seu próprio corpo com um chip inibidor. Isso para que os braços não assumam ali a vontade própria. Um experimento dá errado e a esposa do Otto morre. O chip inibidor é destruído e o Otto desmaia. Em um hospital, os cirurgiões tentam remover os braços robóticos das costas do Otto, mas eles ganham vida própria e matam os doutores, ajudando o doutor a escapar. O Otto acaba sendo influenciado pelos braços aqui, perceberam? E continua todos os experimentos ali em um galpão. O Otto, já conhecido aqui como o Dr. Octopus, acaba roubando um banco, isso para poder obter os fundos ali para ele continuar o experimento. O Peter, que estava lá com a sua tia, acaba lutando ali com o Otto e a tia May é feita de refém. O Otto acaba fugindo com alguns sacos de dinheiro. E é aí que ele começa a construir um reator para o seu experimento. Quando ele termina de construir esse reator, ele vai em busca do último ingrediente, Tritio, que estava no apartamento do Harry. O Harry, antes de dar o ingrediente ali para o Otto, eles acabam fazendo um acordo. O Otto capturaria o Homem-Aranha e o entregaria a quem? Ao Harry. Já que, como eu falei para vocês ali no final do primeiro filme, ele culpava, ele culpa o Homem-Aranha pela morte do seu pai. O Harry acaba dando então o máximo de Tritio ao Otto. O Otto acaba sequestrando a MJ, já que ele sabe que o Peter se importa com ela. E os dois têm alguma ligação com o Homem-Aranha. O Otto e o Peter começam a luta em cima de um trem, onde temos aquela famosa luta, galera. Onde o Peter para o trem, depois de muito esforço. O Otto então captura o Peter, que estava fraco, e leva ele até o Harry, que acaba entregando o Tritio ao Otto. O Harry desmascara o Homem-Aranha e fica surpreso, cara, que cena é época, com a identidade do herói. Que é nada mais, nada menos do que o Peter. O Peter acaba convencendo o Harry a dizer onde o Otto está. Ele está onde? No galpão, começando o seu experimento. Os dois então se enfrentam e o Peter acaba conseguindo derrubar o Otto ali com um choque. O Peter então tira a máscara e se revela como o Homem-Aranha. E o Otto nesse momento aqui, galera, ele acabou voltando com a sua sanidade. Ele assume o controle dos braços e destrói o reator. Isso acaba custando a sua própria vida. Ô, Dr. Octopus. A gente que já viu a cara dele no Sem Volta pra Casa, pelo menos o rosto do ator do Alfred Molina. Épico, que momento, mano. Flint Marco, o Homem-Aranha. Flint Marco, estrelado por Thomas Hayden, acidentalmente cai num acelerador de partículas, onde é transformado no Homem-Aranha. Um bandido que foi caçado por Peter, já que ele tinha uma ligação ali com o assassinato do seu tio Ben. E o interessante é que o Flint não roubava porque ele era mal, galera. E sim, porque a sua filha e a sua esposa, elas estavam muito, muito doentes. Agora o Venom. Venom, como vocês sabem, ele é um simbionte extraterrestre, que depois de cair na Terra, ele se junta ao Peter e acaba influenciando ele ali a ser uma pessoa ruim. O Peter então se livra do simbionte que cai em Ed Brock, um repórter que odeia o Peter por ter feito ele ser demitido. O simbionte, o Venom, acaba juntando ali o útil ao agradável e os dois juntos se tornam o Venom, que busca a vingança. Harry Osborn. O Harry, estrelado por James Franco, é o filho do falecido Norman Osborn, o Duende Verde, do nosso querido William the Fool. O Harry, quando ele descobriu a verdadeira identidade do Homem-Aranha, ele acabou se tornando o novo Duende Verde, galera. Mas só que no final, quando ele descobriu a verdade sobre a morte do seu pai, ele acabou se juntando ali ao Peter para enfrentar o Homem-Areia e o Venom. Doutor Curtis Connors. Curtis, também era conhecido como Lagarto, foi estrelado pelo Rhys Iphons. O Connors, galera, ele é um dos cientistas mais brilhantes da Oscorp, e ele tenta criar ali um soro de regeneração para ajudar a regenerar membros humanos. Doutor Curtis, pressionado pelo seu superior, o Connors, ele resolve testar o soro em si mesmo. A princípio funciona. Mas, pouco tempo depois, ele se transforma num monstro chamado de Lagarto. Connors vai atrás do seu superior na forma de Lagarto e causa ali uma grande confusão na ponte com os carros, mas o Homem-Aranha consegue resolver. O Doutor acaba descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha. Connors vai até a escola do Peter, onde os dois lutam. Aliás, uma luta épica aqui. Depois da luta contra o Peter, o Connors planeja soltar uma nuvem química no topo da Torre Oscorp, que vai transformar todos os seres humanos em lagartos, para então eliminar as fraquezas, já que ele acredita que os humanos são uma praga, galera. Ele consegue soltar a nuvem química, mas o Peter, logo em seguida, solta o antídoto fazendo com que o Connors voltasse a ser humano. Mas, infelizmente, não antes de matar o Capitão Stacy, o pai da namorada do Peter. Connors, na sequência, no final, é preso. Max Dillon, o Electro, estrelado por Jamie Foxx. O Electro foi um engenheiro que trabalhava para o Scorpion. Ele acaba sofrendo um acidente em um tanque de enguias magnéticas ali, que acaba transformando ele no Electro. Inicialmente, galera, o Electro, ele idolatrava o Homem-Aranha, mas, depois do Peter fazer algumas piadas ali com ele, os dois começam a se enfrentar. Massa demais o Electro, galera. Harry Osborn, o Duende Júnior. O Harry Osborn, novamente, dessa vez aqui na Era Andrew, né? Ele acaba aparecendo novamente como Duende Verde. Aqui ele foi estrelado por Dan Dehan. Harry, amigo de longa data do Peter, eventualmente assume o papel do Duende, depois de injetar nele mesmo um soro especial de veneno de aranha, inicialmente injetado para fornecer uma cura para a sua doença ali. Ao invés de curar, acaba transformando ele nessa criatura psicótica. Ele se junta ao Electro e os dois acabam lutando ali contra o Peter e a Gwynn, que está ajudando ele. O Electro acaba perdendo e aqui a gente tem a icônica e triste cena da Gwynn morrendo, galera. Ai meu coração. A gente tem também aqui duas aparições do Rino nesse filme aqui. Aparições pequenas, mas teve. No início e depois, onde a gente vê ele com o traje especial. Agora o abutre. Adrian Toomes, o abutre, estrelado pelo Michael Keaton, ex-proprietário da Toomes Salvage Company, e acabou se tornando um traficante de armas, depois que a sua empresa foi forçada a sair do mercado. Ele usa um traje com asas mecânicas, feitas a partir da tecnologia Titauri. Após uma disputa contra o abutre, onde o Peter quase se afoga ali, ele descobre onde vai ser uma futura venda de armas ali e vai atrás. Lá ele encontra alguns bandidos e quem? O abutre. Após uma batalha entre o Peter e o abutre, o barco onde a venda de armas aconteceria se divide e a gente tem aquela referência ao segundo filme da franquia, do Sam Raimi, onde o Peter do Toby para um trem desgovernado, lembra? O abutre então descobre a identidade do Peter, depois dele convidar a sua filha para um baile da escola, e ele aproveita e começa a ameaçar o Peter, dizendo que haverá retaliação se ele atrapalhar mais um dos seus planos. O Adrian então se prepara para sequestrar o avião da Diodicie, que estava transportando as coisas dos Vingadores. Antes de ir, o Peter encontra ele e os dois lutam, mas o abutre acaba deixando o Peter ali para ele morrer soterrado pelos escombros. Mas mesmo assim, o Peter consegue sair e prende o abutre a uma teia. Os dois lutam mais uma vez, só que dessa vez, galera, no céu, onde eles acabam destruindo o avião. Na queda, eles continuam lutando, até que o Peter salva o Adrian do seu próprio traje, que estava prestes a explodir. O Adrian então vai preso e a gente acaba vendo a cena pós-créditos, que ele se encontra com o McGargan, o escorpião. Nesse filme a gente também vê o Shocker, que aparece em poucas cenas do filme ali. E também a gente vê, galera, o Aaron Davis, o tio do Miles Morales. Será que a gente vai ter o Miles no próximo filme? Agora o último deles, o Mistério. Quentin Beck, o Mistério, estrelado por Jake, foi um ex-funcionário das empresas Stark e especialista em ilusões holográficas. Ele se disfarça de herói e diz que veio de outra terra no multiverso. Ele também acaba dizendo ali que monstros chamados de Elementais querem destruir o mundo. Depois de algumas batalhas contra os Elementais, o Peter e o Mistério se encontram. O Peter dá a ele o óculos que o Tony deixou de herança. Um óculos que controla ali vários milhares, na verdade, de drones armados. Depois de uma batalha com o Elemental, o Peter e a MJ encontram um projetor. Ali havia imagens de um Elemental diferente. Os dois logo deduzem que o Mistério e os Elementais são, na verdade, uma farsa. Daí então é revelado que Beck, na verdade, é um especialista em ilusões holográficas. E o ex-funcionário das empresas Stark, como eu falei pra vocês. Ele foi demitido por ser considerado instável. Ele estava planejando um plano com a equipe de colegas e também alguns ex-funcionários da Stark. O Beck e sua equipe então atacam o Peter e recuperam o projetor. Planejando matar a MJ por ela, saber que ele é uma fraude, ele acaba criando ali um grande Elemental a partir dos drones. E mesmo com todo o poder dos drones, o Mistério é derrotado. E aparentemente morto. Isso quando o Peter volta ali pra Nova York. Só que o Mistério tinha gravado um vídeo revelando que o Peter é, na verdade, o Homem-Aranha. O vídeo acabou chegando até as mãos do JJ Jameson, que revelou o vídeo pra toda Nova York. E é agora que a gente chega em Homem-Aranha No Way Home, galera. O Spider-Man sem volta pra casa. Será que nesse filme a gente vai ter todos esses vilões ou algum, ou alguns deles dos mesmos universos de cada filme? Ou a gente vai ter só os atores ali? Não exatamente as versões dos vilões que a gente viu lá nos filmes passados. Essas dúvidas que acabam corroendo a gente por dentro, né pessoal? Por enquanto a gente só vai teorizando. Mas enfim, depois desse vídeo aqui, a gente já relembrou, recapitulou tudo pra chegar na ponta dos cascos aqui com a história, com os vilões. Pra não perder nenhum detalhe. É bem por isso que eu tenho certeza que vocês vão fortalecer através do like. E quem tá chegando agora, eu tenho certeza que vai se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos de Homem-Aranha. A gente tá fazendo uma maratona enorme aqui no canal. Vou esperar vocês nos comentários também, pessoal. É isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau.